Oi pessoal, eu sou a Anny e se por acaso você baixou uma imagem na internet e quando você vai abrir essa imagem no seu computador ela abre no navegador em vez de abrir na imagem própria, eu descobri um jeito de como resolver isso e é bem simples, vocês vão ver aí Aproveitando que a gente está no assunto de imagens, eu já fiz um vídeo mostrando como fazer capa para o YouTube ou para qualquer coisa que dá para usar para tudo usando o PowerPoint, eu vou deixar o link para esse vídeo aqui na descrição Sorteio com dois ganhadores, o primeiro leva um pix de mil reais e o segundo um vale compras de 500 reais em qualquer loja online que a pessoa escolher, mas lembrando que o valor do frete já tem que estar junto nesses 500 reais Esse vai ser o sorteio de 100 mil inscritos aqui do canal Para você participar é muito fácil, basta estar inscrito aqui no canal e comentar aí nos comentários 100 E quando o meu canal bater a meta de 100 mil inscritos, eu vou realizar o sorteio Outra notícia boa, quando o meu canal bater a meta de 50 mil inscritos, vai ter um sorteio surpresa Agora sem mais delongas, vamos para o passo a passo Então pessoal, baixei aqui essa imagem, só que quando eu vou abrir ela, ela abre na internet Em vez de abrir na imagem mesmo, vocês podem ver que ela abre aqui no Cromer E aí, como resolver isso? Então, você tem que clicar com o botão direito do mouse para aparecer as opções Você vem em copiar a imagem Copiou a imagem? Agora, você abre aí no seu computador o Pinterest Eu acho que é assim que se fala, que é esse daqui, ó Tá vendo? Esse daqui Vou até fechar e abrir de novo Tá aqui, vou abrir, ó, abrindo aqui normal E agora, basta você copiar a imagem para cá Para você fazer isso, deixa eu ligar o flash que eu vou mostrar no teclado Vocês vão apertar essa tecla, que é o Ctrl e o V Ao mesmo tempo, ó, não solta essa Tô segurando e aperta aqui no V E a imagem vem para cá Bonitinho E agora a gente precisa salvar no computador Então, a gente vem aqui em arquivo Salvar como Aí vai aparecer aqui algumas opções para você salvar como Eu prefiro salvar em imagem PNG Vai abrir aqui o coisa de fotos para você salvar Ou você decide onde quer salvar Você coloca um título Eu vou colocar sócio daqui de número e tal E aperto em salvar Aí eu volto lá no negócio das fotos Já vai estar aqui a que eu salvei E quando eu abrir Ela já abre aqui na imagem normal Entendeu? Aí eu posso apagar essa que tá direcionando lá para a internet Então, o vídeo foi esse Faz um comentário, se inscreve no canal Deixa um like, participa do sorteio O link da minhas redes sociais Estão todos aqui embaixo no box de informações Então já me segue por lá Até o próximo vídeo Um big beijo E aí